Olá, meu amigo e minha amiga baixista. Bem-vindo a mais um vídeo. Aqui quero falar sobre essa questão rítmica na improvisação. As nossas frases precisam de ritmo. Você pode observar que sempre uma boa frase, uma boa frase é sempre ter uma rítmica muito marcante. Então é muito importante a gente se ater a esse detalhe. É o detalhe dos ritmos, de colocar subdivisões e divisões rítmicas nos seus improvisos. Já tem vídeo falando sobre isso, sobre padrões rítmicos na improvisação aqui no canal. Deixo a sugestão aqui para você que ainda não conhece ou para você que quer dar uma revisada. Lá eu falo sobre algumas demonstrações de como colocar subdivisões rítmicas no seu improviso. Agora nesse aqui eu vou dar dois exemplos bem práticos. Na verdade são três exemplos práticos de como você pode fazer isso acontecer. Bom, a primeira subdivisão, melhor dizendo, a primeira combinação, a primeira célula rítmica que eu vou utilizar é essa que está aparecendo aqui agora. Tá bom? Bem, aí é o seguinte. Eu sei que está tudo escrito aí com figuras, com simbologia de partitura e tudo mais. Você não precisa saber nada disso. Por quê? É só você ouvir. É só você guardar pelo som. E para você criar as suas ideias é a mesma coisa. Você só tem que ter, parar um pouquinho, organizar um ritmo que você acha interessante e ficar praticando ele. Como eu vou demonstrar agora? Como que a gente faz para praticar? Eu vou mostrar agora. E ficar praticando essa ideia na música. Então você não precisa saber de partitura. E você vai observar isso. Eu vou tocar essa primeira rítmica. Vou usar dois acordes apenas. Uma cadência 2-5. Mi menor com sétima. E La com sétima. O ritmo vai ser um funk. E também está disponível aqui no canal. Vou deixar a sugestão aqui também. Essa backing track está disponível aqui no canal. Para você praticar com ela também. Certo? E lembrando que essas backing tracks fazem parte sempre de playlists. Porque elas estão... Essa mesma sequência harmônica vai estar disponível aqui no canal em várias tonalidades diferentes. E em vários ritmos diferentes. Então é importante isso. A gente não só fazer a mudança de ritmo. Mas também a mudança de tonalidade. Tá bom? Então eu vou deixar disponível aí para você também. Que quiser utilizar essa mesma backing track para praticar as suas ideias. Então eu vou começar com essa primeira ideia rítmica aqui. Vou fazer sempre assim. Eu vou tocar a ideia no começo. Nos primeiros compassos ali da música. Eu vou só tocar a ideia rítmica para fixar na cabeça. Para você guardar o som dela. Depois eu vou improvisar com outras ideias. E volto nela. E aí eu vou ficar um pouco mais livre. Tá bom? É assim que é importante da gente estudar essas coisas. Tá? Vamos lá. Vamos começar. Vamos começar. Bem, agora eu vou fazer uma outra subdivisão. Tá? Usando a mesma coisa. Mesma harmonia. Os mesmos acordes. O mesmo ritmo. Não vamos dar nada. O mesmo backing track. Aí eu vou usar essa outra rítmica que está aqui. Lembra? Não precisa saber toda essa simbologia aí não. Tá bom? Essa é só uma forma da gente se comunicar. Quem souber, fica mais fácil. O cara já pegar aí a subdivisão. Já vai conseguir entender mais fácil. Para você que não entende, não tem problema. Ouve. Então, sempre vou fazer a mesma coisa. Agora eu vou tocar essa outra célula rítmica. No começo, vou tocar bastante ela, para a gente guardar o som, né? E depois vou fazer a mesma coisa. Vou brincar um pouco, alternar, volto nela, faço outra coisa, volto nela. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ver como que soa essa outra subdivisão. Essa outra célula rítmica. Essa outra célula rítmica. Bem, agora uma terceira opção que teríamos é juntar essas duas células. Então a gente toca uma, depois a outra. Uma, depois a outra. Podemos inverter, né? Quer dizer, a gente tem várias possibilidades, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa. Agora eu vou tocar mais um pouquinho, juntando as duas células rítmicas. Primeiro, essa daqui. E depois, essa outra. Certo? E depois, vou repetir a mesma proposta do que eu fiz até agora. Vou primeiro tocar bastante, dessa forma. Uma célula, depois a outra. E depois eu vou tocar mais livre, utilizando uma célula em algum momento, outra em outra. E improvisando entre uma e a outra. Certo? Vamos ver como que isso vai soar. Tchau. 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 Legal, né? Interessante essa ideia de usar as rítmicas, né? Usar essas coisas, essa rítmica forte, né? Na música. A coisa fica muito marcante, né? Fica muito interessante as suas ideias. E é sempre legal porque você tem um ponto de partida ou um ponto de finalização, né? Quando você tem essa célula na cabeça, você muitas vezes começa uma ideia, lembra e finaliza nela. Ou, ao contrário, você faz uma ideia, você faz ela e finaliza com outra coisa, né? Então, são recursos que a gente vai estudando, né? Para enriquecer a nossa improvisação. Tá bom? Como sempre, né? Esse é um assunto também vasto. Tem muitos caminhos, muitas possibilidades. Dependendo, cada estilo vai ter as suas divisões mais características. Então, quer dizer, é um assunto que dá para a gente conversar muito sobre isso. Então, se você se interessa por isso, acha interessante, gostou, quer deixar sua sugestão, seus comentários aí, por favor, faça isso. Que aí eu vou tentando colocar mais sobre esse assunto no canal. Tá bom? Então, é isso. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Espero que você consiga aplicar isso aí nos seus estudos. E lhe agradeço mais uma vez por ter chegado até o final do vídeo. Bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho